Eu tinha um chaveirinho assim, ó, tá vendo? Só que o bichinho, esse bichinho aqui, despencou e quase que eu perdi ele no ônibus, gente. Vocês estão vendo que essa aqui é uma mochilinha china, né? Eu tenho ela há um ano, gente, essa made in china aqui, ó. Um ano que eu tenho essa graxinha, muito fofa, né? E agora, ó, cheia de corujinhas, né? E agora tem uma coruja que eu costurei ela aqui, usando esse negócio aqui, né? Uma agulha de costura. Então, né? É que você compra em loja de um real. E aí eu costurei, né? Eu não sou uma boa costureira, né? Mas ficou assim, bonitinho. Por dentro já não ficou tão bonitinho. A Monja Coney disse que a costura de fora tem que estar... A costura de dentro tem que estar tão bonita quanto a de fora. Mas não é bem assim, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz um ponto aqui, fui passando a agulha de dentro pra fora, sabe? Colocando aqui. Entrava a agulha, depois eu fazia a agulha entrar de volta pra lá. Não sei se dá pra entender bem. Depois eu passei um ponto aqui, outro ponto aqui. Então, tem três pontos segurando o bichinho. Em vez de ser um ponto só no chaveiro que acabou arrebentando. Então, deixa... Fechar aqui... Então, aqui tá o bichinho, né? Fofinho. E agora, eu vou colocar aqui no lugar esse chaveirinho aqui. Porque ele é mais forte. Esse aqui eu comprei... É... O gato Mia. Na verdade, foi pra ajudar uma organização de proteção aos animais chamado gato Mia. E... Eu tenho isso aqui há quase um ano. Ele é bem forte isso aqui, tá vendo? Então, eu vou colocar ele aqui. E vai ficar realmente uma mochila de corujas. Obrigada, gente!